Aqui no Brasil aumentou a procura por tratamentos médicos e dentários oferecidos por universidades. O atendimento feito por alunos com a supervisão de professores praticamente não tem custo para o paciente. Medo de dentista? Que nada! Olha a carinha da Bianca. Chegou tranquila para mais uma consulta. Ela precisava corrigir os dentes e a saída foi usar aparelho móvel. Antes não dava para mastigar direito porque o dente estava torto. Agora dá para mastigar melhor por causa que ele já está retinho. Para a avó de Bianca, também ficou bom. Ela só precisou arcar com o custo do aparelho. O custo é muito baixo e os alunos aqui são muito prestativos. Os tratamentos saem de graça nessa clínica, que é integrada a uma universidade particular. São os alunos do curso de odontologia que prestam atendimento, sempre supervisionados por um professor. Tem plaquinha, a gente vai mostrar para ele onde está sujo. Para os futuros dentistas, uma oportunidade tanto. Ajuda muito porque quando a gente sai daqui a gente já se sente mais preparado para atuar com a população. Até 2017, uma média de 600 pessoas eram atendidas por mês. Hoje a clínica chega a receber até mil pacientes. Eu acho que para a formação dos alunos é fundamental e para a sociedade é sem palavras. Eu acho que do que a gente pode fazer por eles. Pessoas que nem sempre têm condições de pagar por uma consulta particular encontram dentro de faculdades a chance de cuidar da saúde. E não é só dos dentes, não. Nessa aqui, os pacientes são atendidos por estudantes de vários cursos, como medicina, enfermagem e fisioterapia. Um professor também está sempre por perto. O valor pago pela consulta é simbólico, gira em torno de 30 reais. Eu estou passando por uma especialista, no meu caso é estômago, é gasto, sem ter que passar pelo SUS, que hoje em dia está uma demora. Está certo que a espera pode durar até dois meses. Mesmo assim, a procura aumentou, mais de 30% no último ano. Muitas vezes escutar, tocar, ouvir o paciente, isso é muito importante. Então é muito, muito gratificante para o aluno. Um serviço que deixa todo mundo satisfeito e com um sorriso no rosto. Como é que você está se sentindo? Mais bonita.